Bom dia gurias, mais um dia de passeio aqui em Natal. Hoje estamos aqui com o PH Paulo Henrique da Natal Mares. Axa, meu bem. Fala galera. Galera em peso por aqui, hoje é dia de passeio em Maracajáú, dia de mergulho. Então assim, o Paulo que vai levar a gente, né Paulo? Vai ser o nosso guia. Hoje é curtição, emoção e muita diversão. Isso aí. Que máximo, gente. Já estou bem ansiosa para conhecer Maracajáú. Parece ser maravilhoso, as nossas expectativas estão a mil. E eu vou gravar tudo para vocês. Então desde já, se inscreve aqui no canal. Não sai daqui sem se inscrever. Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos da viagem, porque está só no começo. E também me segue no Instagram. E já segue também a Natal Mares, para que vocês acompanhem todos os passeios que eles têm por lá. Maracajá. Maracajá. Gente, chegamos aqui no Parrachos Praia Club. E olha só que legal. É aqui que a gente vai fazer o nosso mergulho. Vou levar vocês a acompanhar tudo. Eu não sei como é que vai ser. Estou super ansiosa. E espero muito que vocês gostem de acompanhar com a gente. E aí Vamos lá. 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 E me sigam no Insta que eu já postei muitas fotos por lá também, pra vocês conferirem tudo por lá também. O barquinho tá cheio de galera. Vamos mergulhar. Olha ali ó, olha ali ó, olha o guia. Olha a cara do guia. Tá com fome. Vai dar certo. E aí, ó, 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 e aí, ó, 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 Tchau, tchau. 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 tomado só um banho de água doce pra tirar o sal do corpo lá no Parrachos mesmo, né? no Parrachos Praia Clube e agora a gente voltou pra casa então já tomei banho, já lavei o cabelo agora de verdade com shampoo com máscara e tudo e a gente vai se arrumar pra sair agora e a gente vai pro Varandinha, que é tipo um restaurante que tem aqui que toca forró ao vivo, então a gente quer muito conhecer. A gente até tinha cogitado pedir alguma coisa pra comer aqui em casa, mas a gente vai se arrepender de não conhecer um restaurante mais típico aqui de Natal então com certeza a gente vai ter essa oportunidade então tô esperando o Bruno sair do banho tô aqui, tenho que tirar esse rímel, eu passo rímel à prova d'água e o rímel resiste muito, hein? mas mesmo assim tenho que limpar a pele vou fazer uma make basiquinha e aí eu mostro pra vocês a gente indo pro Varandinha. Hoje foi o nosso segundo dia de passeio, eu amei amei, amei, tipo assim cada dia tem sido melhor que o outro, sabe? Tipo os passeios estão nos surpreendendo demais, o guia que foi com a gente, que é o Paulo Henrique é sensacional, então assim só tenho realmente que agradecer a Natal Mares pela super parceria que a gente fez pra essa viagem e por toda a disponibilidade deles, né? Comigo e também com os meus amigos e com o Bruno, tá sendo muito incrível gente, se vocês vierem pra Natal planejarem viajar pra Natal façam contato com a Natal Mares, tá bom? eles são assim, muito profissionais trabalho impecável trabalho pontual e sério, eles surpreenderam demais, demais, demais e isso que foi só o primeiro passeio que a gente fez com eles ainda temos outros planejados gente, me troquei já tô arrumadinha a gente vai agora lá pro varandinha, que é tipo um barzinho assim, sabe? Tem toca-forró e aí eu escolhi esse look, ó esse colarzão e essa pulseira linda aqui e aí coloquei essa blusinha verde, só que tá aparecendo um pouquinho do sutiã aqui deixa eu ajeitar e esse shortinho, gente, que eu amei eu amo esses shorts eu acho que ele combina super com um monte de cores, então eu achei que ficou bem legal e aí no pé eu coloquei uma sandália, ó uma sandalinha e é isso a gente vai pra lá agora e vamos ver o que vai rolar tô animada tô cansada, mas tô muito animada, gente porque tem que aproveitar sexta noite, em Natal não vou voltar tão cedo, então vou aproveitar gente, olha só nossa entradinha é o queijo manteiga com goiabada e lascas de goiaba pra quem gosta de Romeu e Julieta isso daqui é um prato cheio, hein olha que bonito e a outra entradinha que a gente escolheu foi coxinha de frango e aí vem vários molhos, ó aí você escolhe o molhinho que você quer mas eu imaginei que fosse coxinha tipo coxinha de massa não coxinha de frango é coxinha de frango é a coxa do frango eu achei que fosse tipo coxinha de massa deu pra entender, né? ó parece um buquê gente, olha esse prato que vem fervendo filé mignon com molho de gorgonzola e fritas esse está boa essa, hein? gente, chegamos em casa já tirei a maquiagem e agora vamos dormir descansar porque amanhã tem mais amanhã é dia de pipa tô super animada pra ir pra pipa, gente faz muitos anos que eu quero conhecer pipa então amanhã vai ser esse grande dia espero que vocês estejam gostando dos vlogs dessa viagem eu tô tentando gravar o máximo pra vocês e dividir todos, todos, todos os passeios todos os restaurantes e os lugares que a gente está indo aqui com vocês quando essa viagem acabar eu vou gravar um vídeo falando pra vocês quanto custa viajar pra Natal assim como eu fiz com o vídeo do Chile o ano passado que muita gente gosta daquele vídeo eu sei que ajuda muita gente e eu sei que uma viagem pra Natal é o sonho de muitas pessoas então quero fazer um vídeo falando pra vocês valores de passeios, de alimentação e tudo mais tá bom, gente? espero que estejam gostando um super beijo e até o próximo vídeo tchau! e o Bruno tá aqui escutando um negócio no celular e ele sempre me dá pra ir não é lindo? tchau!